Esse é o nosso iminente secretário da mesa. Obrigado, senhor presidente. Quero chamar a atenção aqui, nesse momento, do governo federal pela importância que tem a BR-319 para o estado de Rondônia e para o estado do Amazonas. É o único meio terrestre que nós temos de acesso ao estado do Amazonas e Rondônia para escoar também a produção de Rondônia e até mesmo a produção do estado do Amazonas. Acontece, senhor presidente, que a BR-319 está praticamente esquecida com relação à pavimentação asfáltica do Meião, o trecho do meio que nós falamos. É uma rodovia que já foi asfaltada há mais de 40 anos atrás. O governo militar, com todo o sacrifício que existia naquela época de logística, ele conseguiu fazer o pavimento e hoje nós temos um empecilho ambiental contra a BR-319. O Ministério do Meio Ambiente não pode trazer toda a sua política ideológica para a BR-319 para liberar a reconstrução, a manutenção e até mesmo a pavimentação. Hoje nós estivemos com a ministra Marina Silva, com o presidente do IBAMA e é horroroso saber que a própria ministra tem um conceito negativo de uma estrada. Uma estrada que já existiu, uma estrada que escoou a produção de todo aquele povo da região norte e hoje tem um bloqueio, um bloqueio completo do Ministério do Meio Ambiente. É inadmissível que a própria ministra possa pensar contra uma estrada, possa pensar contra uma BR. Não tem lógica isso. Então nós queremos fazer um apelo ao Ministério dos Transportes, ao Ministério do Meio Ambiente para que nós possamos retomar imediatamente as obras de reconstrução da BR-319, dada a sua importância para todo o Estado de Rondônia. Então fica aqui o meu apelo e o meu repúdio ao Ministério do Meio Ambiente por enxergar com empecilho a reconstrução de uma estrada que já existe. Nós não vamos desmatar, nós não vamos abrir uma nova estrada, nós não vamos provocar nenhum dano ao meio ambiente, só reconstruindo a estrada que já está lá. Que, aliás, muitos ainda usam essa estrada hoje, mesmo em condições precárias. Essa bandeira que eu tenho desde 2015 aqui no Parlamento de defender a BR-319, nós não vamos parar, nós vamos continuar lutando até que venha o asfalto na 319 de Porto Velho a Manaus. Presidente Pompeu de Matos, muito obrigado pela sua gentileza. Obrigado. Obrigado.